Fruto nativo da América do Sul, principalmente do Peru, onde são conhecidos como coconas. A semente do manacubil, você pode pegar copinhos, esses copinhos descartáveis, aí coloca aí um substrato, enche os copinhos com substrato e coloca a semente do manacubil nos copinhos. Se puser muita semente, vai nascer muita muda, aí você vai ter que raliar ela depois. Você pode deixar ela crescer um pouco, vai tirando de uma em uma e vendo as melhores e colocando em outros copinhos para ela melhorar. Quando ela estiver aí numa altura de 10, 15 centímetros, você vê que as mudas já estão meio forte, aí você pode levar para o campo. Aí você escolhe um local onde ele pega uma boa sombra, onde ele não fica exposto ao sol. Aí você vai ter um fruto muito bonito e vai poder assim colher bastante fruto do manacubil. Então é isso aí, o manacubil você pode fazer desse modo que você vai adquirir mudas, mudas não, frutos bons, frutos de boa qualidade. Essa fruta, ela é muito utilizada também, pode ser utilizada no tratamento da anemia, da pelagra e no controle dos níveis elevados de colesterol, ácido úrico e glicose no sangue. O suco do cubil pode ser utilizado também para dar brilho aos cabelos. É muito bom você ter esse fruto plantado aí no seu quintal, na sua chácara. Você vê, ele é um fruto que é rico em niacina, vitamina B3, né? Vitamina relacionada com a metabolização dos lipídios, gorduras no sangue e com a regulação dos níveis de colesterol no sangue. Então aí são as pesquisas que a gente tem feito e aí, de acordo com os pesquisadores, esse manacubil é um fruto maravilhoso. Aí você descasca os frutos e retira a semente. Coloca os frutos, a água, o açúcar e o leite no liquidificador e bata por três minutos. Coloque numa jarra e sirva com gelo. Muito boa fruta, né? Então vamos assim plantar o manacubil no seu terreno, plantar o manacubil na sua chacrinha. É um fruto muito bom de se ter. O manacubil, ele deve ser descascado como uma batata antes de ser consumido. Ele pode ser usado no preparo de sucos, doces, vinagretes, saladas, pizzas, aperitivos e batidas. Por possuir um alto teor de vitamina B3, pode ser considerada uma fruta medicinal. Então, aí eu trouxe um resumo do que é o manacubil. Aí, se vocês gostaram, vocês dêem um like aí, se inscrevam no canal, né? Clica no sininho, que a gente vai trazer mais plantas e mais... E como você deve plantar e local onde você deve plantar suas mudas. Então é isso aí, espero que gostaram. Até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo. E que Deus abençoe a todos.